Todo o amor Ai, funesta primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia? Ai, funesta primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia? E condenaram-me a tanto Viver comigo o meu pranto Viver, viver e sem ti Vivendo sem no entanto Eu me esquecer desse encanto Que nesse dia perdi Pão duro da solidão É somente o que nos dá O que nos dão a comer Que importa Que o coração Diga que sim ou que não Se continua a viver Que importa que o coração Diga que sim ou que não Se continua a viver Todo o amor Que nos prenderá Se quebraram e desfizeram Em pavor se convertiam Ninguém fala Ai, funesta primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia? Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia? Eu não sei se vai Não sei se vai Se me dera, quem me dera Segundo, não sei se vai A CIDADE NO BRASIL